Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Incore Resort, condomínio de férias pertinho da Disney e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse condomínio maravilhoso. Vamos lá? O Incore é considerado um condomínio de luxo com casas single family homes, o que chamamos em português de casas individuais, a partir de 425 mil dólares. Eles oferecem plantas de 4 a 13 quartos, com várias opções de fachadas, do tradicional ao contemporâneo e você pode escolher todos os acabamentos para que a casa fique exatamente no seu estilo. Por exemplo, a menor planta tem 223 metros quadrados, 4 quartos, 3 banheiros completos, espaço para sala de jogos, garagem para um carro e piscina privativa. Já uma outra opção seria, por exemplo, uma planta de 470 metros quadrados com 9 quartos, 8 banheiros, um lavabo, espaço para sala de jogos e garagem para dois carros, além de espaço da driveway e piscina privativa. Para saber mais sobre as diferentes plantas, entre em contato conosco. Vamos supor que você queira um programa diferente dos parques temáticos e ainda perto da sua casa. Você pode aproveitar ao máximo o Clubhouse do Incore. O condomínio em si é maravilhoso e tem até parque aquático, além de restaurantes, lojas e diversas opções de entretenimento. Um grande diferencial é que se você não quiser andar ou dirigir até o Clubhouse, você pode usar o sistema de transporte do Incore, onde motoristas te buscam em casa e levam até o Clubhouse e vice-versa, para o seu maior conforto. No momento, eles estão vendendo a última fase do condomínio, ou seja, uma vez que essas casas acabarem, não haverá mais oportunidade de comprar imóveis novos na planta aqui no Incore. Por isso, se você tem interesse em investir em um imóvel de férias aqui no Incore, entre em contato comigo e saiba mais sobre esse condomínio. Obrigada por assistir esse vídeo e se você gostou, deixe o seu like e escreva nos comentários qual condomínio você gostaria de ter mais informações. compartilhe com seus amigos esse vídeo e até a próxima semana. Muito obrigada!